A BOTE 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 Eu sou 3.104 ou 5 Se não fosse crise não era preciso um trem Fazia-se uma equipe ou era uma bunda de lança Eu fazia coisa em PIPA A minha bunda até faz trança Galeria que íamos chegar aqui Ter uma vida séria como eu nunca previ E é tão bom acordar de manhã Olhar para ti Antes de embolir naquilo que eu sempre curti A YAH Que sonhos estais Que viraram pares Filhos e constantes A YAH Que sonhos estais Que viraram pares Filhos e constantes Olhos e os diamantes E a nossa filha já teve uma mana Ainda ontem mal abri a pistana Tchau! Quero uma ilha batida com uma campana Porque amor já tem a montes O algodão não engana Foi contigo que eu matei tantos demónios Foi contigo que eu salvei tantos neurónios Vejo-nos felizes cidadinos ou campones Não fiques muito tristes por não gostar de matrimónios Tens o anel Não os cinzas do papel Fazemos nossa festa até de canto Ponto e mel E desta vez eu tiro a carta Nem que leve um ano ou dois Por enquanto continuas Conduzes pelos dois A YAH Somos estais A YAH Caminar ao pais A YAH Filhos e constantes A YAH Perdescimos diamantes A YAH Somos estais A YAH Caminar ao pais A YAH Filhos e constantes A YAH Perdescimos diamantes As vezes não é fácil 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 Mas bebê Nós damos a volta Damos sempre a volta a tudo Mas bebê Nós damos a volta Damos sempre a volta a tudo Mas bebê Nós damos a volta Damos sempre a volta a tudo Mas bebê Nós damos a volta A YAH A YAH A YAH Somos estais A YAH Caminar ao pais A YAH Filhos e constantes A YAH Perdescimos diamantes A YAH A YAH Somos estais Que caminar ao pais A YAH Filhos e constantes Perdescimos diamantes A YAH A YAH Chamos estais A YAH Que caminar ao pais Filhos e constantes A YAH Horta Você é um dia mais Yes Yes Oh 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 Oh